Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos lá. Isso aqui é algo muito útil também para quem trabalha com TI, informática, principalmente faz manutenção em console, servidor, roteador, switch. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou falar sobre esse equipamento aqui que é um equipamento pequeno e útil, tá? Então vamos lá, o que é esse equipamento aqui? Isso aqui é chamado de autotrafo, autotrafo bivolt. O que é isso? Ele vai pegar, por exemplo, imagina que você tem um servidor, um roteador, um switch que trabalha em 220 e você precisa testar, fazer alguma coisa com ele, mas a sua rede é 110. Você vai ligar aqui a rede 110, tá? E ele vai converter para 220. Ah, mas eu posso usar o contrário? Pode também. Você vai ligar a rede 220 e ele vai converter automaticamente para 110, tá? Então esse aqui é da marca TF, né? Perdão, é da UPSAI, né? Que é uma marca muito boa elétrica, tá? E esse aqui é o modelo TF autotrafo bivolt, né? Pode ver que aqui, ó, ele suporta até 750 voltampere, tá? É uma carga bem altinha aí para um conversor, tá? Aqui ele está explicando, né? Como que você pode ligar, o que você pode fazer, o que não, tá? E aqui ele vai converter, enfim, tá? É uma explicação básica, tá? Aqui o modelo dele mais específico é um TF-150, tá? É como se fosse 150 voltampere por watt, tá? E é isso, agora eu vou abrir para vocês aqui. Eu não cheguei nem a tirar o lacre dele que ele acabou de tirar. Por que eu estou pegando isso aqui, pessoal? Porque eu recebi um console aqui para fazer manutenção. A fonte dele é 220, a rede da empresa é 110 e não tem como ligar ele, tá? Ou também, às vezes, eu recebo servidor, switch, roteador, que ele é 220 e a rede é 110. E aí você não consegue ligar, tá? Então, com isso aqui você consegue. Ele tem também proteção, tá? Uma coisa importante, ó, que ele também tem proteção, ó. Proteção de sobrecarga e sobreaquecimento. Ele desarma, tá? E não vai botar fogo na sua casa, não. Enfim, tá? Então, tá aqui, né? Ele é um equipamento bem simples. Entretanto, meio pesadinho, tá? Ele vem com um cabo que você vai ligar na sua tomada. Pode ver que é no padrão 10A, não 20A. E, na verdade, esse cabinho aqui, perdão, esse cabinho você vai ligar nele. Esse cabo vai alimentar ele, tá? E ele vem com um adaptador aqui. O que é esse adaptador, tá? Esse adaptador aqui você vai colocar nessa tomada aqui. E esse plug você vai ligar o quê? Na sua tomada. A sua tomada você vai ligar nele aqui e ele vai converter a voltagem, tá? Então, por exemplo, se você vai converter de 120 volts, tá? Para 220, então você liga o seu 120 volts aqui e o seu equipamento 220 volts aqui. Se você vai converter 220 para 110, você liga a sua energia aqui no 220 e o seu equipamento aqui no 120 volts. Ele vai ter até umas explicações, tá? Aqui, ó, se você pegar bem, ó. Ele vai ter umas explicações de como que você liga, tá? O que você faz, tá vendo aqui, ó? 127 volts, 220, aparelho 220, enfim. É bem auto-explicativo, tá, pessoal? Não tem como... Não tem como errar, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma... Isso aqui é a tomada dele, tá? É importante, tá, pessoal? É que é assim, ó. Como ele vai converter, tá? Então, já que isso veio com ele, percebam que ele tem aqui, ó, um furo aqui para você colocar aqui, que é dele, tá? E esse aqui já não tem. Então, o ideal, por exemplo, eu quero converter para 220, tá? Então, eu vou ligar aqui, por exemplo, tá? Eu liguei aqui no conversor, tá? Eu vou fazer em tempo real para vocês verem, tá? Apesar que antes, eu vou mostrar para vocês que a rede aqui, ela é 110 e não 220, tá? Então, eu vou pegar um multímetro aqui. Agora, a gente vai pegar um multímetro e a gente vai testar o quê? A gente vai medir a voltagem, a gente vai colocar aqui, ó, por exemplo, ó. Vai, vamos colocar aqui em voltagem, tá? É, alternada, tá? É, enfim, né? A gente vai colocar aqui em 750 volts, tá? E eu vou medir a tomada aqui para vocês, para vocês verem aí, né? É, a tomada mandando a energia de 110 volts. 115, 127, enfim, depende da região. Deixa eu aumentar o zoom aqui, tá? Então, tem um multímetro aqui. Eu vou pegar a tomada, vou medir ela nos dois pontos, tá? Aqui, aqui, ó. 127 volts, tal. Eu não sei se pegou, aí pegou, né? Tá, então 127 volts, tá? Normal. Agora, eu vou fazer o quê? Aqui está até 750 volts. Eu não vou colocar 200 volts aqui, porque é 220. Então, se eu colocar 200 aqui, ó, perdão. Se eu colocar 200 aqui e ligar no 220, ele torna o multímetro. Então, eu vou colocar aqui em 750, que aí ele aguenta, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o nosso amigo. Importante, tá, pessoal? Por mais que ele seja, ele tem uma carcaça protegida, tudo, não toque jamais com a mão nele quando estiver ligado, tá? Então, você ligou uma vez, para você lidar com ele, e você desliga, tá? Não caia na besteira de, ah, vou pegar, vou pegar. Não. Ligou uma vez, deixa aqui, tá? Só vou colocar a mão aqui, porque não está ligado ainda, tá? Eu nem sei se o cabo dele é tão extenso assim, para chegar até ali, tá? Deixa eu ver aqui uma outra forma, se eu tenho algum cabo. Mas esse cabo aqui, acho que é o único que eu tenho desse tamanho, tá? Qualquer coisa, pessoal, eu pego aqui o... Vamos ver se eu coloco bem para cá, ó. Vou entortar esse fio aqui bem para cá, porque ele, se ele chegar na tomada... Aqui é plástico, tá, pessoal? Aqui é plástico, eu estou segurando, mas... Tá? O ideal é que você não... Ó, eu estou... Na verdade, eu vou fazer uma coisa mais fácil, pessoal. Vou só segurar ele aqui. Uma coisa de borracha, tá? Só para ele não cair aqui, porque eu não quero aqui, né? Enfim. O cabo dele também é meio curtinho, né? Já viu, né? Ó. Eu já liguei ele aqui, só que eu acho que ele vai cair. Eu acho que ele vai cair. Isso aqui. Esse cabo aqui. Infelizmente, o cabo que vem com ele é um cabo muito curto. O pessoal devia colocar aqui, pelo menos, um cabo de um metro, né? Agora, poxa, colocar um cabo de meio metro? Um cabecinha também, né? Que pensou nisso. Mas, enfim, o cabo, tá? Eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar isso aqui no chão, que fica melhor, tá? É melhor para a gente verificar essa parte aí, tá? Vou colocar no chão aqui, ó. Aí eu pego o celular e mostro para vocês aqui, tá? Vamos lá. Coloquei no chão aqui. Enfim. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, pessoal. Mudar um pouco ali, ó. Tá vendo? Ele está ali, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar mais um. Porque aí fica um pouco melhor de eu mostrar para vocês. Vai ter que ser improvisado mesmo, assim, para mostrar, tá? Ó, tá ligado na rede 110, tá? E ali a tomadinha 220. Vamos lá? Dá para vocês verem aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, a mesma coisa. Vamos testar aí, tá? Ó, percebam ali, tá? Então, eu vou conectar aqui e aqui. Ó, 220 volts. Pegando ali, ó. 220 e varia, tá vendo? Ou seja, convertendo já essa voltagem aí, tá? Fazendo a conversão aí para você usar de forma mais tranquila aí a voltagem, tá? Como eu não vou utilizar agora, eu vou desligar, tá? E ele faz a conversão direta aí, né? Para vocês utilizarem essa parte aí, tá? Acho que eu vou pegar ali, né? Infelizmente, o cabo que vem com ele é meio curto, tá? Eu vou usar esse dispositivo para testar um Xbox que veio com uma fonte. Ele veio com fonte 220. A empresa não tem fonte, como que fala? Ele não tem fonte bivolt ou 110, só 220. Então, eu vou ter que usar isso aqui. O cabo do Xbox é grande, eu vou ter que deixar ele ali mesmo, tá? Enfim, né? E utilizar ele, né? É plugado ali naquela tomada, no iClumper mesmo que está ali. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Plugado no iClumper ali, tá? Ele vai ficar ali. E a fonte do Xbox eu vou ligar nele, né? Para fazer teste na fonte, com voltagem, essas coisas. Beleza? Beleza, pessoal? Então é isso. Tá só para mostrar para vocês aí. Desculpa só o mau jeito, Edu. Eu não imaginei que ele viria com um cabo tão curto, mas esse cabo também se pode comprar à parte, enfim. Fazer um outro tipo de cabo para colocar nele, tá? E o ideal é que isso fique preso em alguma madeira, alguma mesa, alguma coisa que ele não fique solto para você ter um contato diretamente com ele na mão. É para você ter o contato ali de você apenas plugar o que você precisa plugar para utilizar, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um dispositivo muito útil aí para conversão automática ou de 110 para 220 ou 220 para 110. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço.